Vocês já estão vendo aqui na imagem, o Vinícius Mecenas está posicionado para trazer uma notícia de extrema gravidade É aquela que eu sempre digo que é o pior crime para mim, o pior crime do mundo Aconteceu em instância no sul do estado Mas graças a Deus esse homem está preso Ele está sendo investigado por estupro de vulnerável e importunação sexual Contra as próprias filhas A quem ele deveria estar protegendo, né Vinícius? Boa noite Exatamente, Mariana, boa noite para você e para todos que estão aqui com a gente na TV Atelaia, no Cidade Alerta A gente tem visto, Mariana, tantos casos brutais Ontem mesmo a gente entrou ao vivo aqui para falar com uma mulher que foi mais uma vítima de feminicídio Ou seja, morta pelo próprio ex-companheiro que aconteceu no domingo passado Aqui no interior do estado E hoje, Mariana, a gente vai falar de outro caso muito brutal Só que dessa vez estupro, né? Principalmente quando o autor desse crime se trata do pai das próprias vítimas A DAGV, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, lá de instância, né? Que também é conhecida pela cidade de Jardim, aqui de Sergipe Acabou cumprindo o mandado de prisão preventiva contra esse principal autor do crime Que é o pai dessas próprias crianças, dessas próprias vítimas, né Mariana? Então, ele teria abusado sexualmente dessas meninas, dessas suas filhas E o crime é caracterizado tanto como importunação sexual, mas também como estupro E como é que acontecia, né? Só pra que quem tá em casa, nos acompanhando Entenda como é que esse caso acontecia Essas meninas, essas vítimas, elas alegaram Foram elas, na verdade, que buscaram as forças das polícias, né? Pra denunciar Então é importante isso, esse canal direto da denúncia Entre a vítima e a segurança pública aqui do nosso estado Elas buscaram ajuda, né? Alegando que teriam sido abusadas, né? Atos consumados Então, a polícia, né? Acabou agindo Então, elas alegavam que estavam sendo abusadas sexualmente durante muito tempo, né? Muitos meses, muitos anos, né? Inclusive, o pai dessas garotas acabou oferecendo dinheiro para uma dessas filhas Pra que pudesse, né? Cumprir com esse ato libidinoso, Mariana A gente vai entender um pouco mais essa história com a própria delegada responsável pelo caso A delegada Marcela Põe na cena Nós indiciamos esse homem pelo crime de estudo de vulnerável E pelo crime também de importunação sexual Houve um indiciamento, que era que foi remetido ao judiciário Juntamente com uma representação pela prisão preventiva O judiciário acatou o nosso pedido E esse mandado foi cumprido ontem Essa ação criminosa era cometida dentro de casa Na maioria desses crimes são cometidos Entre quatro paredes Então, há uma dificuldade na investigação Mas podemos ter um conjunto de elementos de prova Inclusive, o depoimento da vítima é tido de uma maneira especial desse tipo de crime Lembrando que eles prescrevem esse tipo de crime Que é o tempo que o Estado tem para condenar o agressor É em 20 anos E esse tempo começa a correr somente após os 18 anos Ou seja, né Mariana São um autor do crime Um crime, na verdade, que aconteceu dentro da própria casa Inclusive com uma pessoa, como você bem disse Que estava lá para dar apoio Acompanhar o crescimento dessas jovens E infelizmente não foi isso que aconteceu O próprio pai acabou estuprando as próprias filhas Então a polícia acabou Através da DAGV Que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis Abriu um inquérito policial para que esse caso fosse investigado Através dessa denúncia, né A polícia hoje cumpriu o mandado de prisão Esse homem vai seguir preso E agora ele está à disposição do Poder Judiciário Mariana Obrigada pelas informações, Vinícius Eu quero falar com você que está em casa Bem rapidinho aqui, meu diretor Me permita, porque Muitas vezes eu falo algumas coisas aqui Vocês me encontram nas ruas E graças a Deus tem surtido algum efeito Seja uma mulher que cria coragem para sair De um relacionamento abusivo Ou seja, uma criança, como já aconteceu De estar assistindo o programa E contar para a avó que estava sendo vítima de abuso Não é o indicado Crianças assistirem a um programa policial Mas muitas vezes a gente sabe que acontece A TV está ligada, a criança está aí na sala Então você que é criança, adolescente Ou até adulta Seja homem ou mulher Porque meninos também sofrem abuso A pessoa que abusa, ameaça Diz que se você contar Diz que se você contar Você vai acabar com toda a história da sua família Isso não é verdade Está pegando na sua parte íntima Está pegando na própria parte íntima E pede para você olhar Está fazendo com que você se sinta constrangida Ou constrangido Isso é abuso Não tem coragem para contar Para a tia Para a mãe Para uma pessoa próxima Porque de repente Essa pessoa que está fazendo isso com você Também é próxima Conta para alguém que você confia muito Como uma professora Uma diretora da sua escola Sabe aquela vizinha que te ajuda sempre Que você sabe que é uma pessoa muito boa Que vai acreditar em você Conta para essa pessoa Não permita que façam isso com você Denuncie o abusador Você não é obrigado E não é obrigada A fazer nada que não queira Agora sim E eu vou fazer nada queira E eu vou fazer nada queira E eu vou fazer nada queira